E aí J.Fagner, E aí J.Bunho, E aí J.B Jogou a hora das mina aqui no pistão Se arreganhar toda na birimbau Ai mulher, pode se abrir, pode se abrir Que mina louca, que mina louca Olha ela se arreganhando toda Legal, ela se jogou no pau É o som do birimbau Ela se jogou no pau É o som do birimbau Se arreganhou no pau É o som do birimbau Vai abrir, vai abrir, vai abrir Abre direitinho Abre direitinho Vem na sensualidade Vem na swingueira total Quero ouvir do Siak ganhar em cima do meu pau Vem, vem na sensualidade Na swingueira total Quero ver do Siak ganhar Ó o som do birimbau Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que mina louca, que mina louca Olha ela se arreganhando toda Legal, ela se jogou no pau É o som do birimbau É o som do birimbau Ela se jogou no pau É o som do birimbau Se arreganhou no pau É o som do birimbau 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 Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir Abre direitinho Abre direitinho Vem na sensualidade Vem na swingueira total Quero ouvir do Siak ganhar em cima do meu pau Vem, vem na sensualidade Vem na sensualidade Na swingueira total Quero ver do Siak ganhar Ó o som do birimbau Vem, vem, vem 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 Vem, vem Cu 국민 na louca Cu menina louca Cu Olha ela se arreganhando toda Legal Ela se jogou no pau É o som do birimbau É o som do birimbau Se arreganhou no pau É o som do birimbau Birimbau Vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir Vem na sensualidade, vem na swingueira total Quero ver tu se arreganhar em cima do meu pau Vem na sensualidade, na swingueira total Quero ver tu se arreganhar Alçamos o berimbão, ó! Vem! Vem!